Fala rapaziada, beleza? Hoje estamos aqui no Cartódromo Internacional dos Ingleses em Florianópolis Quarta-feira à tarde, borracha, para fazer aquele treininho de supermoto Cartódromo vaziozão, céu sem nenhuma nuvem E a supermoto, o maninho está acabando de chegar Deixa eu ver se vai passar Olha lá, borracha, filma o caminhão do maninho ali, olha Está chegando Está chegando e agora a gente vai para a pista Vamos lá ver a supermoto Hoje tu trouxe a GoPro, borracha? Trouxe tudo, GoPro, drone, borracha também Trouxe borracha Vizinho Esse quem não conhece é o Borracha Borracha? E aí Borracha? Tudo bom? Bora rodar hoje? Trouxe o macacão aí também Olha só Não Não? Nem carrega controle remoto ele dirige Não vai? Não A gente pode botar ele na linha e pô Vamos lá, vamos lá Se tiver uma mini moto aí daquelas sem marcha ele é capaz de pegar Mais cepinha né Mas podia fazer um vídeo desse né Borracha? Podia, seria legal agora Outra vez eu vou trazer o macacão para ti então Vou pegar um lá da loja e vamos fazer o... Tem que participar né não é? Tem que sentir o que vocês sentem né? Sai fora mano Eu só sinto coisa boa, eu não tenho nada de sentimento aviadado que nem O bicho começou agora com umas... O bicho começou agora O mamute a gente vai meio rápido Tipo uma... Eeeeh Chiclete? Eeeeh Chiclete Fala chiclete Borracha Chiclete Eeeeh Ai 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 Oh meu deus Milagrosamente o Thiago não ta ai não é? Hã? É? Milagrosamente o Thiago não ta ai? O Thiago sempre chega assim Vamos aí o Borracha não chega Eu trouxe os cobertorzinhos de pneu que eu vou fazer um grau né cara Fazer uma média Coisa linda ai maute Hã? Coisa linda ai Pior que eu trouxe cobertor de pneu mas não tem que ter não Eu acho que aqui dentro tem Ia ter vindo de árago né Borracha Verdade E ai pra Londrina o... O Robo não foi né? É O Robo não foi Mas vou te falar Todas as motos da nossa equipe Todas deu B.O. Todas O Doc caiu na cesta O Macapane quebrou a caixa da moto no sábado Eu caí no domingo e a moto do Cris pegou fogo no domingo na corrida A Ducati que pegou fogo é o que eu vi as imagens ali Foi só carenagemzinha não foi nada de mecânica nada Só carenagem Isso Eles demoraram um pouco pra... Não Não arrumaram Literalmente não arrumaram Tô ligado Não sei como é que é Já conheço esse filme já Os caras tinham prometido um monte de coisa e tal Mas pode desco... Pode desco... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Mão, segunda saída do dia, 3h30 da tarde, agora e aí, como é que tá o dia hoje? Caramba, borracha, como foi muito legal andar hoje de moto. Eu não consigo, cara, tem que falar. Eu não quero gastar a bateria com isso, por favor. Tem que falar palavrão. Porra, puta que pariu, que porra de andar de moto. Hoje em dia tá bom, mamãe, sabe por quê? Tomamos energético bom, andamos de moto. Falando nisso, borracha, como é bom andar de tomar um energético bom, né, cara? Não dá razia, né, borracha? Tem que dissolver na água. Ó, esse aqui é zero açúcar, cara. Zero açúcar. Uma multa de dieta. Life strong. Bora. Tem mais uma saídinha hoje aí. Olha, olha, olha. Olha isso. Olha. O cara nem faz careta pra beber, cara. Tinha uns que a gente fazia uma careta, assim, que bebia na força do ódio, mamãe. Tem uns que são meio difíceis, né? 10 motard igual, tudo Husky, 10 Ninja 400 e 10 R3. Tu ganha na Mega Sena. Aí dá pra fazer a... Aí não vai ter piloto. Vai aparecer piloto de tudo quanto é lado pra andar nessas rodinhas. Ah, não, mas pô, a pesca... O Seth Bernal, que tem uma estruturazinha atrás de casa, né? Ele tem super motard e tem as mini motos também, né? As ovárias. E aí, mambo descansado? Se preparando pra Goiânia, né, filho? Lá vai ser calor, então... Fazendo treinamento intensivo. E aí, Cris? Curtiu? Legal, né? Aham. É massa, né? Bom treino. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.